Decore traz agora pra você janelas casa cor, uma maneira diferente de você conhecer e ver ambientes lindos, feito com toda a arte e sofisticação que esses profissionais conseguem. Eles conseguem traduzir a arte no designer, na arquitetura, de uma maneira única. Com o oferecimento de Cia Luz e Luminato Designer, nós estamos aqui com o Tiago Manarelli. Querido, um prazer estar com você nesse ambiente que você traz aí um espaço gourmet, é isso? É, a gente foi convidado pela DECA, o escritório já vinha, tem uma história com o grupo Casa Cor, não só Casa Cor Ribeirão. E aí a gente já fez algumas Casa Cor São Paulo, Salvador e Ribeirão. E a DECA chamou a gente pra participar desse período especial que a Casa Cor criou. E com esse projeto da Janelas, que na verdade é um espaço pra fazer as pessoas repensar, né? Pra dar uma cutucada nas pessoas. Então, na hora que a gente foi chamado, a gente sabia que tinha que fazer uma cozinha, né? E a gente acabou indo pra ideia de fazer uma cozinha gourmet, assim, que tivesse esse jeito diferente, né? De chamar atenção, mas que também fosse bem de verdade, assim. Então a gente interpretou, assim, o que é que caberia num espaço desse, como tem grandes varandas de apartamento e tal. Que é o que as pessoas normalmente estão buscando, né? Que é ficar em contato com a natureza, com a parte de fora da casa. Então a gente veio pra esse contexto e trouxe uma cozinha que ela efetivamente funcionaria se ela fosse uma cozinha de verdade, né? E a DECA, quando ela convida, ela dá algumas diretrizes, assim, Olha, eu gostaria que vocês estivessem com uma cozinha mais real, pode fazer, pode viajar. Porque o Janelas foi feito pra isso, foi pra gente fazer as pessoas pensarem. Mas a gente já, quando foi chamado, a gente já viajou antes, entendeu? A gente não sabia que necessariamente ia ter que usar alguma coisa ou outra. Da DECA, que no caso foi a Cuba, que é um lançamento deles. E nesse processo aí, a gente começou o espaço através da fotografia do... Que é uma fotografia que todo mundo tá falando bastante, porque chama muita atenção. Que é uma fotografia de um artista baiano. Isso é outra coisa que a gente faz muito. A gente mistura. Usa a loja local com gente de fora. A gente faz essa mistura, né? O trabalho tem essa mistura. Então, assim, pra gente foi super legal fazer. Mexer um pouquinho com o público de shopping, né? Que é um público que vem pra um outro motivo e aí é tomado pelas janelas de uma outra maneira. E pra gente foi uma delícia fazer. Nosso escritório adora esse tipo de desafio, assim. A gente topa. Que bacana. A gente aqui encontra um espaço gourmet um tanto diferente. Vamos dar um pouquinho pra gente ver as possibilidades. E uma coisa que eu achei muito legal é que aqui a gente tem um espaço que não é um espaço grande. Então, você pode notar que dá pra fazer. As pessoas acham que precisam de grandes espaços pra ter aí um ambiente legal, bacana. Você veja, aqui você montou de uma maneira muito legal, muito descolada, uma bancada com todos os eletrodomésticos. Aqui a gente vem, olha, pra um outro espaço que aí seria a Ilha Gourmet. Aqui a gente já, o que a gente pensou? O local principal da cozinha é quem tá cozinhando. Então, a gente chamou atenção muito pra esse espaço e colocou ele evidente, como se fosse um espaço, um púlpito, né? Onde a pessoa estivesse cozinhando. Que a Ilha tem essa função, né? Fica todo mundo voltado pra quem tá na Ilha. E a gente colocou a fotografia na posição que é como se tivesse uma pessoa, uma criança, olhando o que é que a pessoa tá fazendo na cozinha. Então, tudo começou por conta da fotografia. Então, assim, a cor desse vagão de trem na Índia, essa foto é uma foto tirada na Índia e tal, a gente viu que é um verde água que puxou o tom do revestimento. E aí a gente usou no piso, esse mesmo revestimento sobe e, pra chamar atenção, a gente fez esse contraponto com esse tom terracota. Explodiu com o terracota e aí esses tons, e tanto os tons quanto a textura que a gente colocou, isso de colocar o chevron com os listrados, né? Que é essa marcação dos frisos no armário, mexe com as texturas e dá a chamada pras pessoas olharem pra vitrine. Porque, num shopping, a gente, ao mesmo tempo que a gente tá fazendo um espaço que tem que ter essa função, que tem que ter esse tamanho pra dar a intenção da verdade, da realidade, a gente também tem que chamar atenção pra quem passa. Então, assim, não tinha como... O trabalho nosso é um trabalho que usa muito a cor a nosso favor e as pessoas ficam esperando qual é a cor que a gente vai usar, como é que a gente vai colocar. E, normalmente, você não vê tom pastel com tom forte, como o terracota. Normalmente, fica tudo mais tom pastel, ou fica tudo mais tom forte, porque é essa mistura que é o mais difícil. Então, na hora que a gente colocou o verde-água, a gente olhou a cartela da coral e a gente falou, bom, essa cor aqui tem o contraste que a gente precisa, que aí vai puxando uma coisa pra outra, puxa pra foto, puxa pra esse tom que é essa luz natural que entra aqui, né? Em contraponto com toda a iluminação técnica e decorativa que a gente usa em paralelo, né? Não dá pra gente pensar um espaço sem criar cenas ou sem criar o que a gente quer que a pessoa olhe, né? Da onde vem a luz? Porque também aqui é um espaço que, quando você passa, você não entende muito da onde vem a luz. Porque os spots, eles estão, assim, pontuados de uma maneira bem específica. E a iluminação indireta, que ela acontece embaixo da bancada, em cima do armário, é justamente pra mostrar a textura do chevron misturado com a textura desse ripado. E o foco pro que a gente quer chamar a atenção, que é o quadro, toda a parte de iluminação da vegetação. Foi de propósito isso, né? A gente usou essa iluminação, essa vegetação mais agreste, galho, né? Tem babosa. Foi de propósito. Foi justamente pra trazer um pouquinho dessa referência do Terroso, do Nordeste, porque não tem como a gente fugir, a gente tem escritório em Salvador também, então vem um pouquinho, né? A gente carrega junto. E você mencionou que você puxa o olhar pra cada cena. E isso você faz com a iluminação. Você quer dar um foco, um ênfase, digamos assim, puxar o olhar pro lugar? É com a luz que você faz isso? É com a iluminação. Não tem como. Principalmente, no dia a dia, numa casa, 70% da emoção da casa tá na iluminação. As pessoas não se atentam a isso porque a iluminação técnica é basicamente o que a gente vivencia dentro da casa. Porque a gente fica o dia inteiro trabalhando, quando a gente volta não tem mais luz, né? Já tá usando a luz técnica. Então, assim, é importantíssimo. Ela tanto faz evidenciar uma textura, que é o caso, assim como ela faz a pessoa notar o contraste da cor. Não tem como ter luz e sombra, é o que faz a vibração dos espaços. Então, assim, na hora que a gente foi fazer o projeto, a gente sabia aquilo que a gente queria chamar a atenção e aquilo que a gente queria sombrear. Porque também a luz só tem força se tiver sombra. Não tem como existir uma coisa sem a outra. Isso é sensacional. Eu acho que essa coisa, você usou um termo muito legal, que é a questão da sombra. Imagina este ambiente, tira tudo, coloca aqui uma luz branca. Vamos dizer, não é que perdeu a graça, porque o ambiente tá lindo, mas você tira, eu acho que essa... Tira emoção. Essa emoção. É isso, é emoção. O termo seria esse. A gente sabe que essa parte da iluminação, ela faz as pessoas, além de chamar a atenção, como a gente falou, para os focos, de onde a gente quer chamar? Exemplo, a gente quis chamar a atenção para um quadro, então vai uma luminária, que a luz da cúpula ilumina um quadro. Não necessariamente a luz tem que vir de cima, né? Existem vários artigos da iluminação. Aqui tem peças, inclusive peças que a gente até desenhou, então assim, é um contexto. Você vê iluminação técnica, que a gente chama... Iluminação técnica, que você diz, é por exemplo essa... É, por exemplo, essa iluminação da fita de LED, né? Essa fita de LED, ela dá essa luz lavando a parede e mostrando a textura. É uma iluminação técnica. Essa luminária é uma luminária decorativa, porque ela tem uma função também de decorar. Então assim, não é só a luz. E cada luz é de um jeito, essa é a luz de filamento, aquela é uma luz contínua. Ali é uma luz mais calma, que é a luz da cúpula de abajur. Tudo isso vai dando o movimento do ambiente. Assim, nem o excesso e nem a falta de luz, ela chama a atenção. É o equilíbrio. É o equilíbrio total, assim. Para isso, você precisa colocar a iluminação no lugar correto. Isso tem técnica, isso não é um machismo. É, é isso mesmo. É tudo pensado, é tudo estudado. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que ambiente lindo. Mas ele foi estudado nos mínimos detalhes. Tudo tem o seu lugar certo, da maneira certa. Mas a gente nota aqui que é possível ter um ambiente lindo, bacana, um espaço relativamente pequeno. Quer dizer, quanto menor o espaço, você diria que maior são os cuidados e as técnicas? Eu acho que é primordial. Quanto menor o espaço, mais cuidado e mais técnica tem que ter. Porque você consegue, em 5 centímetros, em 10 centímetros, você consegue mudar o jeito da pessoa morar. É muito, muito, muito importante ter um técnico por trás. E uma empresa de iluminação bacana também. Porque também não adianta a gente especificar e chegar uma fita de LED com a temperatura de cor errada. E tudo isso é um equilíbrio, né? É isso mesmo. Querido, parabéns pelo seu espaço. Foi maravilhoso. Acho que você conseguiu aqui transmitir tudo aquilo que você queria. Porque na medida em que você foi falando aí da ideia de como você concebeu o espaço, eu te digo, a gente sente tudo isso quando está aqui no ambiente, quando a gente vê o ambiente, a gente vê realmente e tem todas essas sensações. Obrigado vocês. E fica aí mais um ambiente do projeto Janelas Casa Cor para o nosso decore. Os nossos agradecimentos à Cia Luz e Luminato Design, que traz este ambiente e outros mais que você confere semana que vem.